Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente trazer, de fato, um conteúdo bem legal pra galera aí que joga PES 2021. Muitas pessoas me perguntam demais sobre como pode estar atualizando o seu jogo. Muitas pessoas também não estão nem tão apacientes, assim, tão animadas em jogar o eFootball, né, cara? Querem jogar no Rumo Estrelato, querem jogar em uma Master League, e o eFootball não tem essa possibilidade, né, cara? Então muitas pessoas perguntam, vamos lá, eu botei o PES 2021 e tal, como é que eu faço pra estar jogando atualizado, atualizar o meu game e tal? E eu trago muito pra vocês um patch. Eu trago pra vocês o patch do Gogos, que se você não viu, dá uma olhada aqui, eu vou deixar no card aqui acima o vídeo de gameplay do patch do Gogos. E só que, infelizmente, o patch do Gogos, tá, rapaziada, não tem disponível para a galera do console. E muitas pessoas me perguntam, vamos lá, eu quero jogar no meu console, no meu Playstation e tal, como é que eu faço, tá, cara? Então eu falei pra vocês que eu veria um patch, um Option Fire, inclusive, de qualidade, pesquisaria alguns, veria o que tem o maior número de ligas, de times, de uniformes. E aqui estamos nós, tá, rapaziada? Eu vou trazer aqui pra vocês também, muitos que vocês estavam me pedindo, então eu vou trazer aqui pra vocês também a recomendação de um Option Fire bem bacana, tá, cara? Que eu testei, e realmente eu posso falar pra vocês que é top demais. E eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, tá, cara? Então lembrando aí, mano, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aí no canal, porque eu sempre trago atualizações de novidades dentro dos jogos, do eFootball, do FIFA, do EFC agora, né, cara? O FL, também trago sempre que saem novas versões do patch e agora sim também do Option Fire. Então se você não quer perder nenhum conteúdo, cara, se inscreve aí abaixo, que sempre que tiver novos conteúdos relacionados a tudo isso que eu falei pra vocês, eu trarei novos vídeos semanais pra vocês, tá, cara? Então não perde tempo, se inscreve aí e manda pro seu amigo também que tá em busca, né, cara? Tá querendo atualizar o PES dele, tá em busca de um Option Fire de qualidade. Manda esse vídeo pra ele que eu tenho certeza que ele vai curtir pra caramba todo o conteúdo, tá, rapaziada? Então vamos que vamos, né, cara? Porque como eu falei pra vocês, eu estava em busca de um Option Fire muito bacana pra trazer pra vocês, porque muitas pessoas estavam querendo também ter acesso ao Option Fire, visando que não só a galera dos consoles não só está com o jogo todo genérico, como sempre se apresentou o PES, mas também todo antigo, né, da temporada 2021, já que desde 2021, desde 2020, né, cara, não sai uma nova versão do PES e não sairá mais aqui pra frente. Então realmente o único meio pra vocês conseguirem estar atualizando o seu jogo é através dos Options Files. E eu falei pra vocês que virem a um top, eu falei pra vocês que iria atrás e aqui estamos nós, tá, rapaziada? Afirmamos essa parceria com o Luiz Melo, tá, cara? Do patch do Option Fire, na real, do Play Vício. E eu vou disponibilizar aqui, eu vou trazer pra vocês algumas informações desse Option Fire e na descrição eu vou disponibilizar pra vocês o link pra vocês conseguirem estar tendo acesso a ele, tá, cara? Pra vocês estarem entrando lá na página, vocês podem ver o tutorial por lá, podem estar garantindo o seu patch diretamente do link que eu estou disponibilizando pra vocês aqui fixado. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o Option Fire, que como vocês sabem, o Option Fire é um mecanismo diferente dos Pets, né, cara? Porque os Pets é algo mais completo, eu trouxe pra vocês do Gogos, dá pra vocês colocarem narrações, as faces licenciadas, e é para o PC, né, cara? É para o PC, apenas para o PC, infelizmente, então a galera do que joga no console, ainda joga o Pets 21 no console, não tinha a possibilidade de colocar. Muitas pessoas me perguntaram, vamos lá, eu jogo no console, será que dá no Play V, será que dá no Play 4? Agora dá, tá, rapaziada? Agora dá, esse vídeo que eu trouxe pra vocês, dá no Play 4, dá no Play 5 e no PC, infelizmente, né, cara? Xbox, quem é já da velha guarda do pé sabe que nunca teve a possibilidade de colocar Option File e daqui pra frente também não terá, né, cara? Então pra galera do Playstation 4, Playstation 5 e também PC, por que não, pode estar colocando esse Option File. E a diferença de Option File e Pets são bem poucas coisas, tá, cara? É porque Pets e Pets fazem alterações no jogo em si, colocam novas narrações, colocam novos placares, e o Option File, na verdade, ele atualiza o seu jogo, tá, cara? Atualiza o seu jogo, deixa tudo que estava genérico licenciado, né, cara? Isso realmente é algo bem bacana, porque vocês vão garantir já essa nova versão que lançou essa semana, já com a janela de transferências fechada, então todas as transferências que aconteceram no futebol brasileiro, no futebol sul-americano e também no futebol europeu. Já estarão lá presentes, tá, cara? Todas as transferências, e a maior parte de jogadores sim tem, faz, como vocês estão vendo. Nesse vídeo de fundo, tá, rapaziada? Sem falar também a inclusão de todos os uniformes, sejam de times genéricos, sejam de times licenciados, né, cara? Todos os novos uniformes da temporada 2023, 2024 já estão sendo introduzidos nesse Option File. Tanto os uniformes dos times brasileiros, né, porque muitos uniformes já saíram da temporada 2024, e você já pega o patch já com esses novos uniformes, então isso é muito bacana, né, cara? Sem falar, é claro, o melhor de tudo, que é quanto aos times europeus, né, cara? Quanto aos times europeus, porque os times europeus sempre esteve, teve esse problema no pés, né, cara? Sempre teve esse problema dos times sempre serem genéricos. Nunca teve aquele glamour de a gente poder jogar uma Premier League, de fato, com os times licenciados. Os jogadores, de fato, sempre estiveram licenciados, né, cara? Os jogadores, pelo menos de algumas ligas, sempre estiveram licenciados, mas o principal de tudo, que são os uniformes, que são as equipes, que são os nomes, sempre se apresentaram genéricos. Então esse patch coloca a Premier League licenciada, tá, rapaziada? Coloca todo o logo do campeonato, coloca todos os times com seus uniformes novos, já da temporada 2024, coloca também as atualizações dos times, tá, cara? Então vocês não vão jogar, obviamente, com os times da temporada 21. Não, também as transferências irão ser atualizadas, tá, cara? Então todos os jogadores vão, respectivamente, para as suas equipes e, claro, por ser três anos depois, tem jogadores também que estão surgindo, que não estão no jogo, né, cara? São jogadores que não jogavam em 2021, por exemplo. Mas, sim, ele criou, todos eles criaram, né, cara? Pelo que eu vi, também teve a participação do Emerson Pereira também, que faz uns patches de muita qualidade, faz options files de muita qualidade, né? Então eles criaram também esses novos jogadores que surgiram depois, então não tem problema que não vai faltar jogador no seu jogo, tá, rapaziada? E também, é claro, a maioria deles com muitas novas faces. Isso é muito legal, né, cara? Então, como eu falei para vocês, atualiza e coloca todos os uniformes e times da Premier League, da La Liga, né, cara? Do Campeonato Espanhol, primeira e segunda divisão. Isso é bem legal, né? A gente vai ter, para vocês jogarem uma Master League com o rebaixamento da Premier League, da La Liga, né, cara? E tudo licenciado, isso é sensacional, porque dá uma atmosfera maior, dá um realismo maior e deixa tudo muito mais divertido. E é claro, não podemos esquecer da Bundesliga, de todos esses torneios, e é claro, também colocando os novos times sensações, que eu me refiro ao Inter Miami, do Lionel Messi, me refiro também ao Al Nasser, os times árabes também, que estão contando com grandes craques do futebol mundial, que a gente nem sequer sonhava em ver ainda no PES 2021, com esse option file também coloca, tá, rapaziada? Também coloca. Então isso é muito bacana. Infelizmente, options files, tenho que falar para vocês que não dão as mesmas ferramentas que dão um patch, né, cara? Ou seja, não tem como vocês quererem que coloquem mais narrações, que coloquem novos estádios, né, cara? Apesar de muitos estádios terem a possibilidade de serem editados e ficarem bem semelhantes aos reais, mas não tem como colocar novos estádios, né, cara? Não tem como colocar os placares da Globo, isso também é algo que é bem observado, não tem como, infelizmente, porque a option file infelizmente não tem essa possibilidade, né, cara? Mas como eu falei para vocês, colocam muitos conteúdos e já faz, você já tem uma experiência completamente nova. E é claro, se você também não tiver o PES 2021, porque não tem ele sendo vendido, infelizmente, né, cara? Não tem ele sendo vendido. Então eu vou disponibilizar aqui na descrição também para vocês conseguirem estar adquirindo o PES também, né, cara? Porque hoje vocês não encontram mais ele na loja, vocês não encontram mais, é claro, se vocês pegarem pelo Gogos, pegarem o patch, vocês também têm a possibilidade de pegar o PES 2021 junto, que eu também vou jogar aqui na descrição o patch também, caso você jogue no PC e queira adquirir o patch. Essa opção do option file eu recomendo mais para a galera que joga no PlayStation, né, cara? Que é uma possibilidade para você que joga no PlayStation para estar atualizando. E como eu falo para vocês, a versão mais atualizada saiu, se eu não me engano, ontem. Saiu ontem do que eu estou gravando nesse vídeo. Então, cara, realmente é a versão mais atualizada do option file e já com a janela de transferências fechada. Então você pode esperar, sim, que de fato todos os times brasileiros, né, cara? Todos os times brasileiros estarão 100% fiéis. E isso eu acho muito legal, né, cara? Para jogar uma Master League ali. Visando que nem o patch consegue mudar muita coisa dentro da Master League. Então, cara, a experiência vai ser a mesma, né, cara? A experiência vai ser basicamente a mesma. É claro, o patch sempre um pouco mais completo, né, cara? Com alguns conteúdos a mais. Mas o option file com certeza não sai atrás, né, cara? Dá para se dizer, sim, que colocam novos conteúdos muito legais. Colocam os novos uniformes de todas essas equipes. Dá para inserir novas equipes também, como foi o caso do Inter Miami que eu falei para vocês. Naquela época eu não tinha nem sequer sonhado, né, cara? Em ter a MLS. Então o option file também dá essa possibilidade de colocar novas equipes, né, cara? Novas equipes e... É claro, já com o MES, com todos os seus jogadores que foram contratados. Isso é muito show de bola. E é claro, que você que não sabe instalar, obviamente, né, rapaziada? Lá na página de vocês, quando vocês entrarem aqui na descrição, lá na página vai ter já o tutorial. E é uma ferramenta bem legal, né? É uma ferramenta bem legal para a gente poder estar revivendo modos icônicos no jogo, como a Master League, como o Maestro Lato, porque, querendo ou não, o eFootball é algo que não agrada a maior parte dos fãs, inclusive eu, tá, rapaziada? Eu não jogo o eFootball, não costumo jogar esses modos que eles disponibilizaram. Então eu sempre estou indo atrás desses options falhos, desses pets, né, cara? Para eu estar continuando jogando o PES21 que eu jogo, muito mais o PES21 do que o eFootball, para vocês terem ideia, mesmo em off, né, cara? Então eu acho muito legal essas possibilidades. E enquanto a Konami não realmente lançar coisas interessantes, conteúdos interessantes para o seu jogo, nós vamos ter que continuar lançando conteúdos de atualizações para o PES21, que, querendo ou não, ainda é muito consumido por muitas pessoas, até hoje, né, cara? Muito jogado por muitos youtubers, por muitos jogadores, né, cara? Que curtem o PES, que não se adaptam ao FIFA e também não se adaptaram ao eFootball. Então o PES acaba sendo a única alternativa. É claro, se você também tiver PES 2020, né, cara? Todos esses PES aí, que é os que aceitem esse mecanismo de option file, ele é compatível, tá, cara? Ele é compatível. O PES 2020 e tal, se vocês baixarem também no PES 2020, caso você não tenha o PES 2021, ele é compatível, mas é claro, é sempre recomendável baixar no PES 2021, né, rapaziada? É sempre recomendável porque ele é feito em cima do PES 2021, é feito para rodar em cima do PES 2021, nas licenças do PES 2021. Então, se alguma outra coisa mudar, pode acabar que não fique tão certinho assim, né, rapaziada? Mas é basicamente isso, né, cara? Como eu falei para vocês, não esperem narrações novas, como é o que eu trago nos pets, né, cara? Porque option file não tem essa intenção, né, cara? Placares também, não coloca estádios, mas basicamente faz o essencial. Atualiza o seu jogo, né, cara? Atualiza o seu PES 2021, coloca os novos uniformes da temporada 2024, coloca os novos jogadores nas suas equipes, edita algumas faces melhor, deixa elas bem mais parecidas, né, cara? E isso eu me refiro a todas as ligas. Então, isso é bem legal que deixa-se o jogo, de fato, atual, né, cara? Que deixa o jogo mais atual. Ali do mais é isso, tá, rapaziada? Que eu podia trazer para vocês essa dica, né, mano? Agora é só você entrar aqui na descrição e dar uma olhada aí no option file melhor, ver com seus próprios olhos aí. Garante para esses vídeos também que eu vou disponibilizar um link aqui também para vocês estarem pegando. E ali do mais é isso, tá, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido essa sugestão, né, cara, para vocês aí de um option file bem bacana estarem rodando tanto no PC quanto no PS4, aí vai de você, tá, cara? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, esqueçam de deixar o seu like aí, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, e até a próxima. E falou!